Fala galerinha, pra você que acompanha meu canal aí, você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, beleza? A gente tá começando aí agora nesse sistema, então isso é muito importante pra gente, pra que o YouTube vê que a gente tem relevância, beleza? Então hoje assim, hoje eu vou fazer aqui um vídeo pra vocês, é o chicó quando toma uns, beleza? Então segura aí que lá vai, manda ver, se gostou da sugestão de vídeo aí que a gente faz mais. Galera, eu acabei de chegar aqui, eu cheguei no moseco, eu já voltava ontem, eu via só um pouquinho, sabe? Eu vou sair do trabalho, a mulher já me liga e eu já falo assim, eu só vou tomar umazinha. Aí vem passando, eu só vou tomar uma na primeira boteca aqui, até chegar em casa. Só que tem quase 40 botecas pra eu chegar em casa, quando da minha noite eu chega e a mulher ainda tem que falar assim, você tá errado, você chega aqui, tá errado o cara, mandou mulher acerto, entendeu? E eu tô meio aí não. Mas eu sei o seguinte, que a gente conhece, trazem a saca da desgraça, que eu consigo me lavar, beleza? Então rapaziada, você sempre vai ver, eu não dirija não, deixa o tabuete de cerveja comigo, beleza? Aí você pode dirigir à vontade, eu fico gravando pra você, entendeu? Se você for beber, tudo se dirige, mas se você for beber, ele chama, pô, nós tamo junto, né? Tô mexendo com ele. Se você quiser pagar tudo, tudo se quiser, depois o cara vai ficar aí, virado na minha, cara. Beleza? Já falou aí, galera, eu, 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 eu.